Bom dia, Dona Celinha. Que caras são essas? Caras por quê? Tô com mais de uma por acaso? Turminada, Bozena. Passei a noite inteira rolando na cama por causa dessa entrevista com a psicóloga. O Arnaldo que ficou de arrumar essa mulher. Só quero ver. Sei não, hein? Mas tô com uma raiva do Adonis. Dona Celinha, a senhora me desculpe, mas... Nessa questão, eu tô do lado do Adonis. Pela primeira vez na vida, Deus me perdoe, conta a senhora. Não é besteira não, Bozena. O menino foi pego vendendo revistinha pornográfica no recreio na escola. Ele não tem desculpa. Uma revistinha idealizada, desenhada e escrita por ele. Trabalho muito bem feito. Uma obra de arte, se a senhora quer saber. Eu não quero saber, não. Não acho normal uma coisa dessas. Imagina um menino de 13 anos que desenha as aventuras sexuais de uma estudante japonesa. Você viu a revistinha, Bozena? Claro. Eu sou muito fã da heroína. É, eu tava vendendo as aventuras de furícola na minha comunidade. Já tinha mais de 50 encomendas. Eu não posso apoiar a senhora, dona Celinha. O escândalo abalou a minha economia daí. Só quero ver o que que este menino vai dizer à psicóloga. Adonis, eu tô com uma raiva de você. Essa raiva você vai ter que elaborar, mamãe. Porque eu errei. Mas eu confessei meu erro e agora tô guardando o meu juntamento. Tá, não quero não falar disso assim. Acabou, acabou. Só que a diretora da escola exigiu um laudo da psicóloga. E essa psicóloga, quem conseguiu foi teu pai. Sei lá como. Quem que indicou essa mulher pra ele. Vou tomar um café rapidinho que eu tô atrasado. Tá atrasado e como você toma? Onde você pensa e vai? Vou mostrar o apartamento pra um cliente. Eu não te avisei que a psicóloga vinha aqui hoje? E eu com isso? Por acaso eu sou o pai desse moleque? Não sou o pai dele. O pai dele mora em frente. Eu sou casado com a mãe dele. Não sei nem que nome se dá isso. Padrasto, meu. Claro, Jorge, além do mais essa história toda começou por sua causa. Foi você que comprou a revistinha de nudez asiática pra ele. Sabia que ia sobrar pra mim. Eu tenho culpa do garoto gostar de japonesa. Pode ir lá ver a revistinha que eu comprei pra ele. Não tem maldade. É pura inocência. Não tem nada. Não tem mão na mão. Não tem mão naquilo, aquilo naquilo. Nada. A revistinha que eu dei pra ele é só a exibição da cerejeira em flor. Lá em Pato Branco, você diz que quando floresce a cerejeira, vai-se embora a inocência e depois a casa inteira daí. Só que a minha casa não vai não, Bozena. Eu vou lutar pela integridade do meu lar. Mário Jorge, liga lá e desmarca o cliente. Você vai esperar a psicóloga aqui. E se vocês me permitem, eu vou esperar a psicóloga no meu quarto. Um dia, mamãe, o mundo vai me dar valor. Vai me dar valor. Pai, cadê meu dinheiro? Eu nasci do teu dinheiro? A troca de quem eu vou saber do teu dinheiro, garota? Pai, você já tá me devendo 300 reais. Ô, Celinha, faz alguma coisa? Que a situação já tá ficando crítica. Semana passada, ele pegou o dinheiro do meu lanche. Ih, Isadora, tem dois meses que teu pai tá numa pindaíba, a coisa tá feia, viu? Ultimamente, ele não tá pegando nem resfriado. Não tá conseguindo amarrar sequer cordão de sapato, não ter vendido nada, coitado. E você ainda quer que eu falte o serviço pra ficar esperando psicóloga de adolescente com problema de puberdade? Olha, era o que me faltava. Ô, pai, você pegou o dinheiro que era do meu lanche. Ô, ô, Celinha, olha, ele tá tirando a comida da boca dos próprios filhos. Ah, quem ouve essa garota falar até pensa. Garota, tu é mau caráter, hein, garota? Mal caráter, cobrando do próprio pai que está passando por uma tormenta. Ai, você precisa nos atormentar? Vai, me dá meu dinheiro. Olha aqui, eu tô desprevenido, Isadora. Tô desprevenido. E, além do mais, a falta de lanche te fez muito bem. Estava gorda e agora tá uma beleza, olha aí. Tá uma sílfide, sendo elogiada por tudo e por todos. Passa uma outra hora que eu acerto contigo. Hoje não dá. Realmente, isso é inacreditável. Eu aqui levando um beiço do meu próprio pai. Olha aqui, tu vai levar um beiço nas fuças se você não me respeitar. Eu sou teu pai, menina. Então haja como um. Fala alguma coisa, Mariana. Embatuquei. Tá vendo? Eu mereço isso, né? Eu mereço, realmente. Sai. Esta tua irmã, no quesito dinheiro, saiu toda a tua mãe. É uma mão de vaca, garota, mau caráter. Vou te contar, não alivia nada. Ô, pai, me dá o cheque do inglês, que daqui a pouco eles me jogam na rua. Pra que inglês? Pra que inglês? Tatalo, você não aprende nada. Não dou, não dou. Estou desprevenido. What day is today? Today? It's pay day. Pode fazer o cheque. Serinha. Serinha, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu não me meto na educação dos teus filhos. A Rita não admite. Olha aqui, olha o exemplo da bozena, Tatalo. Bozena, por exemplo, não fala inglês. Não fala, porque não pergunta, porque se perguntarem também não falam. Boa, bozena. Boa, e aí, pai, não vai dar o cheque? Não. Ah, não? Não. Então vou apelar pro tratamento de choque. Mãe! Ele não quer pagar? Diz que não. Dá, dá. Dá o cheque do inglês, do Tatalo. Dá, porque eu ainda tenho alguma esperança nesse menino, vai? Como é que você pode ter esperança nesse menino? Olha pra ele, Rita. Não pode ter esperança, é investimento demais pra nada. Pai, você é uma porrada na minha autoestima. Muito obrigada. E você é uma porrada na minha, Tatalo. É que não dá, é que não dá, é dinheiro, é curso, é isso. É investimento de mais pra pouco resultado. Tem que mostrar alguma coisa, Tatalo. Eu desisto. Entenda-se você com ele que eu não tenho talento pra isso. Fica aí, fica aí. Você faz favor de parar de encher o saco e escrever esse cheque? Hein, você quer assinar esse cheque? Devolve logo esse dinheiro da Isadora que eu sou uma vergonha, Mário Jorge. Você não está entendendo nada. Então tá. Eu não tirei o dinheiro do lanche da Isadora assim porque me deu vontade de orelhada, não. Comigo é tudo pensado, é tudo estudado. Tirei o lanche, por quê? Isadora andava gorda. Enorme. Sabe por quê? Porque você alimenta esses meninos com o quê? Com sanduíche. É só o que você dá pra esses meninos comerem. Dia após dia, sanduíche. Ixi, 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 ixi. Tirei o dinheiro com o direito de pai no qual a lei me investe. E assim fazendo, estou economizando não pra mim, mas também pra você. Porque nossos filhos estão de que maneira? Mais saudáveis, mais alegres e mais prontos pra enfrentar o futuro. Tava uma merda, Maricó. Pelo menos os nossos filhos não estão por aí comercializando pornografia. É verdade. É verdade, Rita. A minha sorte é que eu tenho filho homem, né? Porque se eu tivesse uma filha mulher que é chamada de cachorra e uiva respondendo, morria de desgosto. Seguinte, Maricó. As coisas que eu tenho pra te dizer. Se eu me atrevesse, a TV saia do ar. Você trate de pagar o dinheiro da Isadora, porque indiretamente o dinheiro é meu. E arruma um cheque do inglês do Tatalo, porque alguma coisa me diz que esse menino tem alguma chance. Ele puxou a mim. Você tá entendendo? Eu só dou o dinheiro do inglês se ele me der alguma prova concreta. Fala alguma coisa, Tatalo, por favor. The rose is red, the violet is blue, sugar is sweet and so are you. Nossa, que coisa mais linda. O que quer dizer? Pose na rede. Quem faz é tu. E mesmo que me irrites, tu és meu chuchu. Tô esperando o cheque lá em casa. Vai, 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 vai. Melhor assim, vai. Bom dia. Oi, amor. Que hora chega a tal psicóloga, Celinha? Deve tá chegando aí. Ela pediu pra vir mais cedo, porque disse que tinha uma outra coisa aqui pra resolver no condomínio. Como é que é mesmo o nome da psicóloga, hein? Não sei. Até me esqueci. Como é que é mesmo o nome da doutora, Rita? Eu não sei. Você conhece? Mas não. Nada. Rita, como? Não. Como não conhece, Rita? Não foi você mesmo que estava mostrando o apartamento 302 pra ela? Mas dona Álvaro me disse que o 302 era meu, que era eu que ia fazer a venda. Pelo visto, ela mudou de ideia, né? Mas agora eu tô entendendo tudo. Você tá colocando dentro da minha casa uma psicóloga que você nem conhece por conta de uma transação que Rita tá fazendo com dona Álvaro. Arnaldo, quem tem um marido como você não precisa de inimigo. Mas eu tô escondendo pra exatamente o Marujosa não botar olho gordo em cima do meu negócio. Você tem que abrir esse bocão. Ah, Rita, eu tenho outros problemas. Entendeu? O meu filho desenhou, xerocou e comercializou uma revistinha erótica, tá? Cuja heroína seria capaz de ruborizar copélia. Perceberam a extensão da gravidade? Sim, porque pra fazer copélia cora, ah, só muita aberração. Lá em Pato Branco tinha um touro chamado Aberração. Era o orgulho do fazendeiro José Batente. Pois o touro chifrou a cara dele e costuraram do jeito que podiam, né? Continua a história, Bozena? Daí que mataram o touro. E José Batente passou a ser conhecido por Aberração. Ficou desfigurado daí. Lá em Pato Branco tem um poema épico que diz... Um dia tão quente, de insolação, o José Batente, no pasto molhado, pela Aberração, foi desfigurado. Vai, 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 vai. Vocês começam cedo, hein? Nós, mamãe. Pelo visto você começa mais cedo. Que homem é esse, mamãe? Ah, o... Vanderson. V-V-V-V-Vanderson. Ele veio consertar o meu frigobar. Ontem. Ele veio consertar o frigobar ontem. É que ele não achava a peça, Bozena. Ah, e alguém não acha alguma coisa aí em você, Copélia? Se a pessoa errar o caminho, você bota uma seta apontando. Dona Célia Regina? Eu mesma. Doutora Mísia, não é? Eu mesma. Muito prazer. Posso entrar? Claro, fique à vontade. Entre. Meu marido, Mário Jorge. Como vai? Como vai? Prazer. E olha só como vai, doutora Mísia. Vida, mas que surpresa. Quem diria, não é? Que a cliente da minha esposa é a doutora que veio tratar do meu filho Adonis. É? O mundo é muito pequeno. E bota pequeno nisso. Eu diria mesmo que este mundo é uma ervilha, doutor Arnaldo. Uma ervilha. Doutora Mísia é minha prima. Mísia, como vai, querida? São meus condôminos. Tu entra ca já e sai ca aqui Casamento hoje é isso aí Toma lá da cá E no rola rola Embola o que há aí aqui Entre Copacabã e o sonho de Pacaraí Vivendo e dançando Dois pra lá e dois pra cá Porta a porta o amor fala entre si Falsa calma e aí o temporal Um relevo baixo, retrato esculacho Do amor no país do carnaval Toma lá da cá Vou puxar meu carro. E aí? E o valor da peça? Que peça? 50 reais. 50? É muito? O que é isso? Vou te dar 20. Tô vendo? Mas Jorge, me empresta 20 aí, vai. Ah, mas eu não empresto mesmo. Vai, 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 Arnaldo? Dá 20 reais aí pra copiar ele rápido, vai. Eu? Ela se diverte e eu que pago a conta? Miseráveis. Seguinte, cara. Eu vou te dar um predatado de 20 reais Pra daqui a dois meses. Que isso é pegar ou largar? Dona Álvaro? Sim? A senhora não está interessada Em consertar o seu frigobar? Ah, meu frigobar. Já nem mais gelo faz. O Anderson pode fazer uma promoção, não é? E consertar o seu frigobar. E o do seu ladinho por um preço só. Faz o cheque, mamãe, faz o cheque. A dona Mísia veio aqui fazer uma entrevista. A Mísia está pensando em vir morar aqui no Jambalaya. Se tudo der certo, dona Rita vai ajudá-la A ocupar a unidade 302 deste bloco. Pois é, e é isso que me causa estranheza, dona Álvaro. Porque a senhora tinha me prometido Colocar na minha mão o apartamento 302. Já esqueceu? Arnaldo é testemunha. Estava com... É testemunha e não vai me desmentir. Nós estávamos lá embaixo. Eu, você, dona Álvaro e seu ladinho. Dona Álvaro disse que ia colocar o apartamento na minha mão. Você disse que a Rita ia ficar furiosa. Seu ladinho riu, jogou a cabeça pra trás. No movimento desequilibrou no salto e quase cai. Você amparou. Não, eu não lembro de nada, não. Eu lembro da queda, não é? Eu ainda disse pra ele não andar de salto no cascalho. Mas seu ladinho respondeu que sem salto ele se sente nu. É que ladinho, ele tem problema de coluna, coitado. Eu imagino o quanto ele deve ter se dobrado pra ficar com a coluna desse jeito. É verdade. A espinha deve ser um S. Dá aqui o cheque, cara. Opa! Então foi ele. É, 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 é... Wanderson? É? É, você não quer me dar o seu cartão? A gente nunca sabe, não é? Isso aqui. Muito obrigada, Wanderson. Então, Donalbo, lembrou que a senhora prometeu colocar o 302 na minha mão? Mas se ela lembrou, se ela prometeu, agora ela mudou de ideia. Mário Jorge, tá? Esqueceu. Olha que... Eu? Você não sou demais? Gente, para, gente, chega. Se vocês vão começar a discutir, acho melhor vocês brincarem lá em casa, tá? Porque a doutora Mísia veio até aqui pra resolver o problema do meu filho. Adoro. Com licença. Pode ser, doutora. Doutora, sabe o que que é? O menino não pode ficar assim perdendo aula, né? É. Bom, eu quero dizer, antes de mais nada, que Dona Álvaro me botou ao par da situação de vocês, né? E agora eu posso perceber as razões que levaram o menino a cometer o ato de vandalismo. Que vandalismo? Que vandalismo? O Adoram só cometeu vandalismo nenhum. Depende do que a senhora entenda por vandalismo. A senhora é a avó do menino? Se a senhora me chamar de avó outra vez, a doutora vai ver o que eu chamo de vandalismo. Chamem o menino. Não, mas peraí. Assim? É, vocês são em grupo? É, é qualquer coisa, eu espero no meu apartamento, não tem o menor problema. Mas, mas vocês parecem que não perceberam que eu não pretendo tratar um ou outro membro da família? Nós temos que tratar o todo. Olhar os cantos, vasculhar as gavetas. Num lar, quando um adoece, a casa adoece. Eu quero dar um depoimento. Não, você não vai dar depoimento nenhum. Vai passar roupa. Deixa. Deixa, Célia Regina. Deixa a moça falar. Fala. A senhora não imagina a extensão do problema. Doutora, daí? Eu... É... Doutora Mísia. Doutora Mísia, daí? Não tem daí. É só Mísia. Mísia, daí? São duas casas doentes. Aqui ainda é um pouco melhor, porque Dona Celinha é caprichosa, arruma as gavetas, lava as calcinhas. Lá na casa de Dona Rita, é uma casa que merece ser internada numa camisa de força, doutora daí. Mas por que que ela insiste em me chamar na doutora daí? Ah, liga não, doutora. Liga não. É Bozena. Ela é nossa empregada. Nós dividimos o serviço dela. Cada dia em uma casa, né? Ah, e pelo que eu estou vendo, essa pessoa está sendo afetada por todo esse descontrole. Demais, 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 doutora. Vai lá, vai lá, vai lá. Doutora Mísia, eu soube que a senhora está interessada em vir morar aqui no Jambalaya Ocean Drive e sei que minha ex-mulher está lhe mostrando o apartamento 302. Eu não quero, não quero cometer um pecado de falta de ética, mas o 302 está com problemas hidráulicos graves, viu? Infiltração, é. Eu tenho outras unidades em pontos mais altos, mais nobres, aqui mesmo no condomínio, para ele lhe oferecer. Eu posso lhe chamar de você, é claro, né? Porque, na verdade, embora seja uma doutora, estou vendo uma garota na minha frente. Não desmerecendo, é claro, o seu cabedal. Que isso, Mário Jorge? Quando você tirou esse cabedal? Da competição, Celinha, da deselegância, querendo me passar uma perna. Mas deixa ele comigo, deixa ele comigo que eu vou fazer ele engolir esse cabedal todo de cabo a rabo. Bom, chame o Adonis e vamos aos trabalhos. Não, mas espera aí, doutora, assim com essa multidão toda? Ih, Mísia teve uma ideia sensacional, conta pra eles, prima. Bom, depois que Álvaro me pôs a par da situação estranha de vocês, eu achei que a única solução seria atingir o cerne do problema. Olha, doutora Mísia, não é? Eu acho que o problema não é tão grave assim. Meu filho tá com 13 anos, tá na puberdade. Eu acho natural que o menino na idade dele pense em sexo 24 horas por dia. Então eu estou na puberdade e não seria? Silêncio, mamãe. Pode falar, doutora. A minha proposta é a seguinte. Vocês voltarão a viver com o seu ex-cônjuge. Eu vou me dividir entre os dois apartamentos e, como observadora, talvez eu perceba onde foi que a coisa degringolou. Bom, bom, quando a minha filha era casada com o protético, eu não vivia aqui. Estou fora dessa. Não, mas a senhora é uma peça importante dessa engrenagem. Digamos que é a peça mais azeitada. Ana Copélia, a senhora já fez terapia? Sim, durante muitos anos. Ah, e que linha o seu analista seguia? A linha dura. E agora? Eu faço o quê? Exatamente, como você sempre fez. Nada. Que isso, túnel do tempo? Veio pagar a minha grana, né, pai? Ah, pior, muito pior. Doutora Mísia, a psicóloga de Adonis, resolveu trocar os casais pra ver onde é que começou a bagunça. O pai de vocês vai ficar aí. Tá? Olha, ô, Mário Jó, se tiver sede, vou botar uma tigelinha ali do lado da geladeira, tá? Ah, é melhor também botar um jornal já no banheiro por causa de necessidade. Ah, 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 vocês estão me provocando. Eu vou me queixar com a psicóloga, hein? Será possível que você não consegue deixar de ser infantil nem um só minuto? Mário Jó, pelo amor de Deus, seja pai! Olhe um pouco pra essas crianças, estão pedindo limite! Não, estão pedindo dinheiro. É grana, grana, grana. Pra onde quer que eu me vire, tem uma mão estendida me cobrando algum dinheiro. Eu tenho pesadelos com isso, juro, Rita. Alô? É daqui mesmo quem gostaria. Perfeitamente. Não, a senhora vai falar diretamente com o pai dela. Só um minutinho. É da diretoria da escola de Isadora? Eles querem falar com o responsável por Isadora da sua... É você, né, não? Tá. O que é que você aprontou, mau caráter aí? Essa garota não vale nada, nasceu com o olho junto. Alô? É, é o pai dela. Exatamente. Não, não, a senhora deve estar enganada. O comércio de pornografia, quem fazia era meu enteado. Ah, mas ele já está sendo devidamente analisado por uma psicóloga. É. Mas quem dominava o comércio das revistinhas era a Isadora. Eu não acredito. Ela era a dona da boca. E agora? Ficava ali, num canto do pátio do colégio. Ali só entrava quem não tinha medo do perigo. Já sei, deve ter sido a dona que me dedorou. Olha a vontade que eu tenho de juntar os cinco mani da lição nesse caguete. Que isso? Passar bem. Você não vai acreditar. A mau caráter estava envolvida no escândalo. Garota, tu não vale nada, garota. Foi expulsa, expulsa. E agora a diretora quer que nós dois vamos até lá conversar com ela e expulsa a mau caráter, pai. O que é isso? Expulsa. Eu estou pelas tampas com essa garota. Eu não sei a quem essa garota puxou. Vou te dar uma dica. A laranja nunca cai longe da laranjeira. Sou tua filha, né, pai? Exatamente. Já que você é minha filha, vou atender a um pedido antigo de sua mãe e agir como pai. Isso. Vou botar limites. A partir de hoje, os dois. Os dois estejam avisados. Estão proibidos de me cobrar dinheiro na frente de quem quer que seja. Não admito mais que me cobrem nada. E minha dívida contigo está anistiada. E agora eu vou pro quarto e você vai me levar uma cerveja, cara. Quer dizer, então, que você não considera que você tenha cometido um ato proposital? De modo algum. Eu desenhei a revistinha. Mas a ideia de comercializar não foi minha. E de quem foi, então? Isso, a senhora me desculpe, mas eu não vou dizer porque eu não sou informante. Mas você tem que dizer. Mas, doutora, pelo amor de Deus. A senhora não pode obrigar o menino a entregar um companheiro, não é? E, dona Álvaro. Sim? Olha, eu estou aqui com a minha família numa situação de exposição nesse encontro. E eu não sei até agora que diabos a senhora está fazendo aqui. Mítia é minha prima. Disse, eu sei. Daí? Daí, dona Celinha. Daí que as revistinhas também estavam sendo vendidas aqui dentro do condomínio. Ladir levou um exemplar lá pra casa. Ficou tão horrorizado que não permitiu que eu visse. Teve medo que eu tivesse palpitações. De modo... De modo que só saio daqui depois de ver a prova do crime. Mas a revistinha está aqui. Anda comigo desde que chegou na minha sala. Conheço cada quadrinho, cada detalhe. Olha aqui, dona Álvaro. A senhora tem que enxergar essa revista como uma obra de arte erótica. Entendeu? E, doutora Misa, a senhora me desculpe, mas o menino, ele tem talento, não é? As Aventuras de Furiko. Olha, olha, é uma japonesa. É japonesa. Mas o que é isso? Mas que barbaridade, o que é isso? Mas o que é isso? Esta japonesa está possuída. Não, também não exagera. A senhora, por favor, a senhora não vem exagerando. Não, não, não. Não exagera, não. Porque a senhora pode não estar ligando o nome à pessoa, mas não há nada aí que a senhora não conheça. Vocês ainda estão nessa análise de grupo, é? Olha aí. A senhora também está acompanhando as Aventuras de Furiko, dona Copélia. A senhora se deu respeito, viu, dona Copélia? Isto aqui é pornografia da grossa. Não quero nem chegar perto dessa coisa. Ah, mãe, pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco vocês vão querer me queimar numa fogueira também. Ô, doutora, a minha revista é pornográfica, mas também é educativa. Eu me inspirei na teoria do Kama Sutra, em que os seres humanos são divididos em três categorias sexuais distintas. Os elefantes, os cavalos e os coelhos. A felicidade sexual se dá quando os pares corretos se encontram. Gente, este sempre foi o meu problema. Eu sempre fui uma coelha em busca de um elefante. De um búfalo. De um touro selvagem. Olha, Copélia, se eu fosse um homem deselegante, eu diria que você está, sim, em busca de ser uma vaca. E qual é o problema com as vacas, hein? Estão queridas lá no pasto, sempre masticando um. As vacas são generosas, protético. Lá em Pato Branco, todo ano tem a festa da malhada. Nesse dia, as virgens se vestem de novilha. E são laçadas pelos pretendentes, doutora Adair. É uma beleza, dona Celina. Posso bem avaliar, Bozena. Bom, doutora, acho que estamos no impasse. É, mas eu só posso dar a minha visita por encerrada se esse menino... Eu não vou permitir isso, doutora. Isso é um absurdo. Eu não vou permitir uma coisa dessa. Bom, então... Eu... Eu proponho um jogo. Um... Uma simples associação de palavras. Uba, uba, uba. Eu adoro jogos de palavras. Vamos, por favor, eu... Eu peço que vocês concentrem-se. Sai, 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 sai. Uou, 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 uou... Não, a senhora é encherida, né? Eu não quero a senhora aqui. Estamos no meio de uma intimidade familiar. É, tem razão, dona Álvora. Por que a senhora não vai lá fazer uma visitinha pra Rita? Hein? A senhora ultimamente é tão chegada a ela... Parece que estão até fazendo negócios, né? É, ótima ideia. Já pensou? Dona Rita e o corretor sob o mesmo teto é até capaz de sair tiro. Bom, Mísia, até mais. Eu vou, tá? Mas eu volto. Por favor, vamos fazer o possível pra nos concentrar. Hum? Eu vou dizer algumas palavras e vocês vão me dizendo tudo o que vier à mente. Hum? Lá. Distante, doutora, daí. Chega! Chega! Chega, doutora! Chega! Meu nome é doutora, Mísia! Mísia! Pronto, doutora. Podemos continuar. Concentrando. Lar. Refúgio. Micro-ondas. Poltrona. Motel. Espelho. Beleza. Reforma. Idade. Jujuba. Mãe, às vezes você envergonha a gente, sabia? A Copélia lembra muito uma moradora lá de Pato Branco. Todo mundo conhecia por Maria Pega Homem. Daí. Olha, doutora, eu tô achando que a Copélia, essa aqui, ela tá querendo avacalhar com as exigências da gente. Não, 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 não. O espelho é meu e eu vejo que bem entender. E se quer saber, eu vi muita coisa a mais. Mas a doutora pediu que eu só dissesse uma coisa. Vamos continuar. Concentrem-se. Mais uma palavra. Dinheiro. Consumo. Eletrodoméstico. Sonho. Buço. Sai daqui, sai daqui, mamãe. Vai pro solto. Coisa aqui, acerta, sai. Que dinheiro tem a ver com buço? Você tá vendo? Você tá vendo, doutora? Tá vendo? Sentiu o peso da censura? Pois sabe que aqui nesta casa todos vivemos abordaçados pela minha própria filha. Essa é a razão, é a causa dos problemas do Adonis. Olha, isso, a Copélia tem razão. Celinha, isso você me desculpe, mas ela tem razão. Você é muito castradora, sabia? Não sou! Não sou! Mas posso vir a ser. E Adonis não tem problema nenhum. Ele fez uma besteira e já tá arrependido. Tá arrependido. Não, não tá arrependido. Eu fiz besteira a minha vida inteira. E confesso que de algumas eu tenho saudade. Tô arrependido de ter comercializado o produto, não de ter desenhado. Eu quero deixar bem claro. Problema do Adonis, doutora. É um pai ausente. Como que é um pai ausente? Que pai ausente é esse? Hein? Se eu moro aqui em frente, esse menino até me vê mais do que ele gostaria. Tá maluco? Ausente de conversa, ausente de palavras, ausente de atitude. Fala aí, meu filhinho. Fala pra doutora. Fala. Qual foi a última vez que papai te levou pra sair? Me levou a saquarema pra acertar os impostos do terreno. Doutora, olha aqui. Saquarema, esse terreno, sabe, é um espinho na nossa relação. Doutora, eu passei anos da minha vida, anos, na estrada, nos engarrafamentos pra espiar matagal. Uma gueba, assim, uma porcaria do mato lá, longe da praia, cheio de mosquito. E Arnaldo sempre acalentando o sonho de um dia construir alguma coisa ali. E vou construir. Ainda não construí, mas eu vou construir. Nem que seja uma casinha de cachorro, mas eu vou construir. Agora, ela, doutora, sabe qual é o problema dela? É que ela não quer pagar os impostos, entendeu? E ela não quer abrir mão da parte dela e nem quer vender pra mim. Por que você tem dinheiro pra pagar? Agora não. Isso daí tá falando de cobrar por quê? Pronto, falei. Depois eu vou ter. Doutora Mísia, se a senhora me permite, eu sou leiga. Mas eu acho que o problema de Celinha e Arnaldo vem de muito antes. Eu acho que os dois nunca se entenderam na cama. Que isso, mamãe? Que isso, mamãe? Que assunto é esse? Não existe outro. Chega! Chega! Eu me recuso a ver a minha intimidade exposta aqui na frente da... Na frente da empregada. Ah, pronto. Tudo sempre acaba ou começa na empregada. Eu não posso mais nem assistir a novela familiar daí. Eu sou uma escrava, doutora, daí. Peraí, Bozena. Você me disse que você estava vendendo uma revistinha lá na comunidade. Se não era a dona que te fornecia, quem te fornecia o material? A senhora me proibiu de abrir a boca. Já esqueceu? É, estou lhe devolvendo a palavra. Pode falar. Não sei se é devo. Fala, Bozena. Te dou aquele casaco meu roxo que você adora. Foi Isadora que mandou Chirocai me vender. Eu não tenho vergonha desse alcaguete. Todo mês tinha que dar uma percentagem pra ela porque eu vendi a revistinha lá na minha comunidade, doutora Daí. Agora vai. Agora vai. Não cê? Não cê? Não cê? Não cê? Agora vai. Agora vai. Foi sem querer. Ela sabe. Ela sabe. Não, doutora, liga. Ah, não. Ela é diferente. É. O que ela fala não escreve. A culpada foi descoberta, Mísia. A filha do corretor fazia o comércio da pornografia. A cachorra já foi expulsa do colégio. O menino está livre. Graças a Deus! Acabou a tortura? Hein? Posso pro meu gosto agora? Hein? Doutor Arnaldo, se eu fosse você, eu confiscava lápis e papel. Para evitar que esse menino volte a desenhar. E a senhora quer que esse menino desenhe como, hein, dona Álvaro? Fazendo sinais de fumaça? Bom, se o assunto está encerrado, eu vou para a minha casa, porque a minha casa é ali em frente. É, Aldo, vai, vai, manda meu marido de volta. Ah, não imagina, eu mesmo avô pessoalmente, né? Porque homem a gente não manda vir. A gente vai e bu... Isso. Nisso a Celinha é igualzinha a mim. Eu também. Quando eu vejo um homem que me agrada, eu vou lá e busco. Doutora Copelli, eu acho que a senhora devia fazer uns testes psiquiátricos. Porque tem uma forte possibilidade da senhora ser bipolar. Eu já fui diagnosticada, doutora Mísia. Eu não sou bipolar. Eu sou tripentapolar. Vem a Mísia. Vem a Mísia. Vamos. Vamos, Mísia. Vamos. Vem a Mísia. Passamos uma tortura com aquela psicóloga. Ih, menino, então eu tenho que correr lá? Que ela disse que ainda vai querer ver o apartamento hoje. Então vai rápido, porque ela deve estar no elevador. Eu não acredito que você vai correr atrás de uma venda quando sua própria filha está trancada no seu quarto ameaçando se matar. No meu quarto? Então, por que ela não se joga da janela dela? Tinha que ser do meu? Ah, com isso, Isadora não vai se jogar coisa nenhuma. É tudo drama. Bota na psicóloga, Rita. Olha a filha da Lurdinha. Vivia mordendo ela. Foi no shopping, pediu uma blusa, a Lurdinha não quis dar, a garota quase arrancou o braço dela. Ai, credo. Colocou na psicóloga, resolveu. Resolveu nada. Encontrei a Lurdinha ontem, Celinha. De cadeira de roda no parque aquático. A garota arrancou metade da batata da perna dela. Estão chamando a garota de Rex. Licencinha. Mas o que é isso? A senhora não toca nem mais a campainha, dona Alva? É que o recado é curto, dona Rita. Mas não? Mísia pediu para avisar que não vai ficar mais com o apartamento. O quê? Não gostou da vizinhança. Não gostou... ...da vizinhança. Não gostou da vizinhança. Mário Jorge, por favor, pelo amor de Deus, vai lá no quarto conversar com sua filha. Todos nós merecemos isso, Mário Jorge. Eu vou lá conversar com a garota. Por favor. Al caráter. Isadora! Isadora, abre essa porta, é seu pai! E agora? Expulsa do colégio. Vai fazer o quê da vida, garota? Vai ser supletivo. E você acha que eu vou ficar te sustentando até quando, Isadora? Até quando precisar. Em parir o Matheus, que o embale. Mas eu não pari ninguém. Que história é essa? Eu só queria entender uma coisa, garota. O que é que se passa na tua cabeça pra vender revistinha de sacanagem no pátio do colégio pra menor de idade? Ah, tá bom. Eu mandei mal, eu sei. Eu errei, eu admito. Eu não sei, mas eu vou dar a volta por cima. Não vou largar o negócio, não. A dona já tá escrevendo a segunda revista? A Fúria de Furico? Mas agora eu já aprendi, só vou vender pra maior de idade. Bozena vai vender lá na comunidade e o pré-a disse que vai até ser avião sem problema. É, tendo uma grana na mão, eu já boto a primeira tiragem pra rodar. Quanto? 300 reais. Tá aqui. Somos sócios. Mas olha, não conta nada pra tua mãe. Serei um túmulo. Vambora. Está tudo resolvido conosco. Ah, que lindo. Fizeram as pazes. Faz supletivo, Isadora. A filha da Lurdinha tá fazendo. Mas não apresenta ela pra Isadora não, porque se isso aí aprende a morder aí, acabou, né? Que bom, gente. Que coisa boa ver pai e filha assim se dando bem. Hum, e meu pai me pagou o que me devia. Que maravilha. Olha, tudo vai bem quando acaba bem, não é? Vamos então aplaudir Isadora e Mário Jorge. Olha aqui garota, esse dinheiro não era pagamento da dívida, esse dinheiro era meu investimento na sociedade. Perdeu pai, perdeu. Mal caráter, garota, mal caráter. Parabéns, Mário Jorge. Parabéns, Mário Jorge. Quer o quê? Quer que eu falte? Desculpe. Errei a deixa pra ele que você derrubou. Vamos lá. Para evitar que esse menino volte a desenhar. E a senhora quer que o menino desenhe como, hein? Dona Alvara. Dona Alvara. Terminada, bozema. Foi a noite inteira rolando na coma. Putz, greve, perdão. Ai, me dá meu dinheiro, pai. Não, não. Estou desprevenido. Estou completamente desprevenido, Isadora. Esqueci. Errei o batom? Passamos uma tortura com a carapesipola. Acabou, né? Posso? Errei o batom? Passamos uma tortura com a caraperação. Você está, eu merei, velho. Ah, pega lua. colourciação 확인ada para storia para sempre. Acabou. identify. Toda Touro. Eroca. Os enodumos bica. Ah, graças. Eroca do Bran. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto